O engraçado é que muitos produtores da área técnica, entre outros, o pessoal vem lá perguntar lá. Hirovi, eu fiz um trabalho assim assado, como foi mencionado lá na rede social, ou na mídia, ou na internet. Consegui encerrar minha safra de acordo, porém não produziu nada. O que aconteceu, será? Igual como se fosse uma receita de bolo. Não é, não tem como. Tem vários problemas ali que cada caso é um caso. As condições climáticas, dentro da propriedade do Guilherme, da mesma forma também, a parte mais alta da propriedade tem uma condição climática, um microclima, a parte da metade é outra e a parte de baixada já é outra. Então, dentro já tem um comportamento diferente. Agora, imagina de outro bairro, de cidade, de município e de estado. Às vezes de outro país. Ou de país. Pega lá na Itália, pessoal, tem um manejo novo aqui que a gente está fazendo na Itália. Isso não é moda, né? A moda, você fica no local com o seu manejo e cultivo. Agora, trazer de fora e tentar fazer o quê? Usufruir isso como uma verdade é realmente difícil. Eu falei que... Eu falei que...